Olá pessoal, hoje vamos falar sobre duas aves noturnas que são frequentemente confundidas, corujas e mochos. Apesar de parecidas à primeira vista, essas aves têm características distintas que as diferenciam. Vamos conferir algumas delas. Primeiro, vamos falar sobre as corujas. Elas têm um rosto achatado e redondo, com olhos grandes e expressivos que ajudam na sua visão noturna. Suas penas são geralmente mais escuras, com manchas e listras que as ajudam a se camuflar na natureza. Além disso, as corujas têm asas largas e pontiagudas, que lhes permitem voar silenciosamente, sem fazer barulho. Já as mochos têm um rosto mais alongado e pontiagudo, com olhos menores em comparação às corujas. Suas penas são mais claras, geralmente em tons de marrom, cinza e branco, sem muitas manchas ou listras. Além disso, os mochos têm asas mais arredondadas, que os ajudam a voar de forma mais lenta e suave. Outra diferença importante entre as corujas e os mochos é o seu comportamento alimentar. Enquanto as corujas caçam principalmente roedores e pequenos mamíferos, os mochos se alimentam de insetos, aranhas e outros animais menores. Isso explica a diferença no formato de seus bicos. As corujas têm bicos curvos e afiados, enquanto os mochos têm bicos mais retos e suaves. Por fim, vale lembrar que essas aves são muito importantes para a natureza, já que ajudam a controlar a população de animais pequenos e insetos. Então, da próxima vez que você vir uma coruja ou um mocho por aí, aproveite para observar suas características e apreciar a beleza dessas aves incríveis. Espero que tenha gostado do vídeo e aprendido mais sobre as diferenças entre corujas e mochos. Até a próxima!